Meus amigos do grupo Padre Biapina, nesse vídeo eu queria abordar para vocês sobre um documentário que vamos deixar no link abaixo do vídeo que retrata sobre a guerra de Papa Pio XII contra Adolf Hitler. Pois bem, muito se é propagado o mito que Papa Pio XII, pela sua omissão, ele apoiava o nazismo, apoiava as ideias de Adolf Hitler, não só ele, como o Vaticano apoiava o nazismo, todas as torturas, violências que o nazismo fez, o Vaticano na época aprovava. Pois bem, esse mito foi criado pela KGB, para quem não sabe, KGB é um serviço de inteligência russa e a finalidade desse mito é para desmoralizar e tratar a igreja como se fosse uma instituição opressora que quer oprimir a humanidade e tudo mais. Ou seja, esse mito, para quem quiser se informar melhor, tem um livro também que retrata sobre esse mito. Não só esse mito, mas também com muitos outros mitos criados pela KGB. Pois bem, o nome do livro é Desinformação. E além desse, para quem quiser um livro que retrata melhor sobre o assunto, indicaria o livro Pio XII, O Papa dos Judeus, que ele foca mais nesse assunto, como o Papa Pio XII auxiliou os judeus, como foi na Segunda Guerra Mundial. E nós não temos ele aqui no momento. No entanto, esses livros foram indicados por um irmão de batalha nosso, que é o Maurício Ribeiro. E para quem quiser, pode procurar esse livro, comprem, pois é muito bom e traz bastante informações que desmentem essa desinformação de que a igreja apoia o nazismo. Pois bem, nesse vídeo, iremos deixar o documentário abaixo. E esse documentário é de extrema importância para conhecermos a igreja, passo a passo da igreja, no decorrer da história. É isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Salve Maria. Salve irmão.